Queridos irmãos e irmãs da Paróquia Imaculada, Conceição e Medeiros Neto, amado povo de Deus da Diocese de Teixeira de Freitas, Carabernos, a campanha Quarentena Solidária muito tem contribuído com a distribuição de mantimentos para aqueles que mais precisam. Mas nestes tempos muito difíceis, muitas são as necessidades e a principal é a preservação da vida. Por isso, buscando ampliar o alcance desta campanha, nós nos pedimos que não deixe de usar a máscara, pelo seu bem e pelo bem do próximo, mas também nos pedimos que nos ajudem em torno dos máscaras para que possamos distribuir para aqueles que também precisam, mas não podem adquirir. A maneira de você fazer a sua doação é muito simples. Você pode ao ir da Santa Míssia em sua paróquia, levar a máscara que deseja doar e entregar na porta da igreja para que seja uma caminhada para distribuição. Ou você pode também deixar a sua máscara na secretaria paróquial ou levá-la como um alimento que você deseja doar. Pode ser uma, duas, quantas máscaras você puder doar. Que Deus abençoe a você e a sua família. Contamos com as suas orações. A sua boa fé salva a sua vida e algo próximo. Todos pela vida, todos de máscara, use a sua máscara.